Se não me engano, ele até reformou agora. Um abraço pro Cavalcante aí. A Gisele Lenday tá aqui. Boa noite, Juliana. Tá aqui, Ricardo Silva. Igor, você não tem medo de alguém te processar por falar mal dos outros? É verdade que você não tem medo porque não tem nenhum real no bolso? Cara, eu não tenho medo de ninguém... Esse Ricardo Silva, pelo que eu vi aqui, tá te sentando o aço. Tá, já tô te avisando, porque eu vou ler aí pra você responder ele. Ah, por mim isso é novidade. É... Eu não tenho medo de tomar processo porque eu não tô falando mentira. Tudo que eu falo é o prova. Né? E... Minha vida financeira tá bem melhor hoje em dia do que quando eu tava na polícia. Isso eu garanto. Danilo Felipe, pergunta pra Andriche se ele já viu The Hit pessoalmente. Ah, eu vinha lá no batalhão. Tá. E ele perguntou se você já viu a resposta que o Dalesco deu em relação a você. Você já respondeu isso lá atrás? Já. Fora isso, Andriche, ele ainda pegou o celular de uma menina para ligar o 90. O cara é Forrest. Não sei do que ele tá falando. Do Silva Rosa? Ele pegou o celular pra... Não entendi. Não entendi também. Ah, o dia lá que ele correu cinco quilômetros a pé perseguindo um carro. Ah, tá. Vestiu uma armadura de Pegasus. E... Ah, tá. Entendi. O Denivaldo falou que você curte Cavaleiro Zodíaco, que é da hora. Ah, tá.